Ibitiza, tudo em móveis e decorações, salas, estofados, homes, poltronas, design moderno, qualidade absoluta e condições especiais de pagamento. São 50 anos de tradição, mais de 2 mil metros quadrados, estacionamento próprio, pertinho do centro de Sorocaba. Venha conhecer a Ibitiza Móveis, você e sua casa vão adorar. O Acomendador Wetterer e Emelino Matarazzo em Sorocaba. Acesse o site elitiza.com.br